Gente, hoje eu vou jogar aqui o parkour da Natasha Panda, isso mesmo, e eu tô aqui com vários inscritos, membros do canal. Gente, olha só aqui, eu tô no parkour da Natasha Panda, meu parkour, isso mesmo, criado por LS Studio, gente. Eu já gravei uma vez nesse parkour, mas ele não tinha tudo isso que tem hoje, então ele tá super atualizado. Então vamos ver aqui comigo. E deixa o seu like, gente. Vamos ver aqui o mob primeiro. Ele tá enfeitado ainda de Natal, gente, porque tava tendo um evento, né, aqui ó, de Natal. E olha só, tem camiseta de pandinha por apenas 5 robux. Oh, que bonitinha! Gente, eu vou comprar, eu quero. Vou comprar pra ajudar o dono do mapa, já que ele fez aqui esse parkour super fofo, que já já a gente vai ver ali, hein. Gente, é muito bonito ali em cima, tem umas capas de vídeo do meu canal, olha só. Aqui tem até um banquinho pra tirar foto, gente. Ah, tem um negócio de selfie, né? Amei. E também tem essa trilha aqui de arco-íris e várias, várias coisas de Natal. Afinal, eu tava tendo evento de Natal. E ali na frente, dá pra tirar foto comigo. Olha só, ó. Gente, tem eu. Meu Deus, muito fofo, gente. Olha, dá pra você vir aqui e tirar uma foto comigo e ainda você consegue trocar o fundo se você souber um pouco de adição, hein, gente. Olha só, se liga, hein. Aqui temos o quê? Temos um lugar do piquenique, gente. Ai, que bonitinho, coisinha da Hello Kitty, gente, da My Melody. Ai, que fofo. Gente, muito meia cara esse mapa. Eu vou pegar uma pizza, então, aqui, pra gente se preparar pra ir pro parkour, né? Porque aqui, olha, o parkour parece ser bem longo. E aqui você também pode se vestir igual eu. Eu já tô com a minha roupinha, né? Mas os inscritos, vamos ver se alguém vai colocar aqui a minha roupinha. Ô, tô abugado, senhor. Ah, gente, eu acho que tá abugado. Eles não tão conseguindo. E vamos lá. E pessoal, compartilha o canal, pois estamos chegando a quase 2 milhões de inscritos. E aí? Faziam? Olha, tô de pandinha, gente. Olha esse pandinha aqui, que fofo, gente. Vou tirar uma foto com ele. Gente, muito fofo. Tá, aqui tem até dica. Talvez seja melhor usar o shift. Ok, vou usar o shift, então, gente. E o que é isso? É alguma coisa escrita? Não, são só blocos aleatórios. Alguém me chamou de Natasha aqui. Tudo bom? E é sobre isso? Eita, a escrita caiu. Vamos lá, vamos para a fase 2. Ai, gente, eu tô achando muito bonito. Tá, a dica continua sendo usar o shift. Então, eu vou continuar usando o shift. Eu morri. Ok. Ok, vamos lá. Vamos usar o shift. Olha, aqui tem vários corações, pois essa é a fase, gente. Essa é a fase do amor. Aquelas, né? Vamos lá. Em fase 3. Mais pandinhas. E todas as fases eu tô aqui descansando, gente. Daqui a pouco eu vou fazer isso também. Vamos usar o shift, então, gente. Ainda... Ai, isso aqui parece óleo. Parece uma bolacha óleo, gente. Isso, bloco, eu acho que eu tô com fome. Ai, que fome. Vamos pular aqui no parkour. Olha, por enquanto eu tô achando de bom, mas vamos lá que esse parkour é bem comprido, né? Talvez seja melhor usar o shift ainda. Vamos na fase 4. Gente, eu acho que as dicas são sempre as mesmas. Só que é pra ser um labirinto, será? Acho que é só um caminhozinho, gente. Aqui, deu boa. Passamos. Não tem um checkpoint? Acho que esse é o checkpoint, gente. Eu espero que seja. Senão eu tô bem lascada. Vamos lá, vamos pular aqui, evitando os negocinhos neons. Neões. Neon. Que mata, gente. Cadê o povo? Vem, gente. Vocês conseguem. Vamos continuando, porque... Gente, eu não consigo nem ver o final desse parkour. Ele tá muito atualizado. Eu lembro que ele é um parkour super pequenininho. Eu acho que eu gravei aqui quando eu tava vendo jogos que tinham meu nome. Vamos lá, então, gente. É tudo preto e branco, porque tem que ser em tema de panda, né? E essa neve aqui caindo, pena que já passou o Natal, gente. Senão a gente estaria na vibe aqui. Chegamos na fase 10. Quantas fases será que são? Acho que deve ser umas 20, né? Eita. Nossa, eu caí de burra. Nossa. Gente, eu mosquei aqui. Aê, as escritas tão me esperando. Bora lá, vamos pular, gente. Vamos pular. Olha, eu sinto que tá começando a ficar mais difícil as fases. Olha, os blocos, eles já tão muito longe um do outro. Olha a altura desse negócio aqui, gente. Minha nossa. Ainda bem que tá todo mundo aqui treinado no parkour. Tá, vamos lá. A plaquinha ainda continua pedindo pra gente seguir usando shift. Então eu não vou tirar, gente. Quem sou eu pra desobedecer a plaquinha? Só foi eu ameaçar que eu caí. Minha nossa, vamos voltar. Vamos lá. Gente do céu, vem. Estou indo, estou indo. Aê, deu boa. Fase 13. Eita, gente, o que é isso? São colunas. Eu acho que mata, né, gente? Mata. Deve matar. Eu não vou me encostar pra testar, né? Porque eu não quero saber se matou, não. Pé de feijão, gente. Eu amo as falas de pé de feijão. Acho muito legal. De subir as falas de pé de feijão. Nossa, é muito confuso falar. Fase de pé de feijão. Fase de pé de feijão. Fase de pé de feijão. Nossa, é muito difícil de falar. Eu nunca tinha reparado nisso. Deixa eu espiar onde é que o povo tá. Tem gente que tá no início. Tem gente que tá na metade. Tá todo mundo vindo. Mas todo mundo vai chegar no final, hein? Eu confio no potencial de todo mundo. E o link do jogo eu vou deixar na descrição pra quem quiser jogar também. Fase 16. Ai, gente, esse coração é muito fofo aqui, ó. Muito fofo. Vamos lá. Bolotas. Gente, o parkour, ele tá bem de boa, então... É mais por diversão aqui pra gente ver os cenários. Hum, ok. Vamos lá. A gente tem que pular aqui de um lado pro outro. Ai, deixa eu continuar usando o shift. Eu tinha esquecido. Vai que eu morro por não usar o shift, gente. Meu Deus. Ai, agora eu reparei que são vários n's aqui, gente. Meu Deus. Vamos lá. Olha, eu acho que só mais aquelas fases ali a gente já chega no final, gente. Uou! Fase 19. Nossa, eu achei que tinha 20, mas na verdade tem muito mais que 20. Ai, espero que não tenha coisa de escolher caminho aqui, né? Senão eu tô lascada. Não, não tinha, não tinha. Ai, graças a Deus. Gente, esse jogo aqui é muito bom pra você que não consegue passar muito parkour. Ele é um parkour bem de bom. Então, bora todo mundo jogar aqui o jogo, né? Tirem fotinhas e me marquem lá no meu Insta. Arroba na testa panoficial. Vamos lá, galera. A gente consegue. Estamos na reta final. É isso mesmo. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. O povo tá... Não tem ninguém na linha de baixo? Tem. Tem gente vindo lá, ó, gente. Mas eu e esses inscritos aqui estamos muito rápidos a dar vida, né? Estamos bem vida louca, gente. Porque a gente quer chegar logo no final pra ver o que que tem. Será que tem presente? Será que tem VIP? Aquelas, né? Eu acho que deve ter várias coisas lá, gente. Tô vendo que tá bem colorido. Olha, essa fase aqui é bem de boa também. Bem tranquila. Então vamos pulando. Quase que eu caí, mas não caí. Eu girei que eu ia cair. Gente, como assim? Ah, é pra pular. Ah, são... Nossa, parece bolha. Gente, são essas bolhas invisíveis. Nossa, que bonito. Mais uma fase aqui do amor, gente. Então vamos passar aqui no corredor do amor. Olha só, pra tirar foto aqui. Muito bonito também. Nesse cenário preto e branco. Gente, eu tenho um problema que eu não posso ir no lugar que eu penso. Hum, quero tirar foto. Vocês estão vendo isso? É o fim? É o fim? Chegamos no fim. Finalmente. Vamos subir as escadas para chegar no final, gente. Eu nem acredito. Chegamos no final. E eu ainda tô sentada aqui, gente. Todas as fases eu fiquei sentada e cheguei no final. Eu sentei também, porque eu tava cansada. Aqui tem mais camiseta do Panjinha. Olha, tem presentes de Natal. Gente. E aqui também tem o parkour do Jankoff, gente. Olha só que legal. É um jogo parecido. E aqui tem alguma plaquinha. Vamos ver. Gostou do jogo? Deixe um like ou coloque como favoritos. Olha, gente. Eu vou deixar o meu like. E a mesma coisa pro vídeo, hein? Recompensas. Temos recompensas, gente. E tem? O que é isso? Ah, é uma plataforma preta, ó. Já que é meio que tudo tema de panda preto e branco. Olha. Aqui tem a branca também. E aqui temos o quê? Uma mola. Tem coisa de arco-íris, gente. Calma. Deixa eu ver. Tem a mola de pulo e a mola de velocidade. E tem o tapete, gente. Temos o tapete. O tapete do arco-íris. Agora eu posso voltar todo o parkour e ver onde estão os inscritos. Calma. Deixa eu ver. Tem alguém aqui. Não tem ninguém por aqui. Ali, ó. Ali tem gente, hein? Vai, pessoal. Vocês conseguem. Vários pandinhos escondidos e espalhados pelo mapa, gente. Muito legal. Tem gente que tá aqui no início também. Mas esse parkour ficou muito lindo mesmo. Olha só. Tem até balões aqui, gente. Deixa eu voltar lá pro final. Porque eu amei mesmo, gente. Sério. É um parkour fácil, super de boa. E você ganha um arco-íris, um tapete arco-íris no final. Muito legal, gente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, mandar, se inscrever aqui. No canal. Um enorme beijo a todos os membros que jogaram aqui comigo. Foi muito legal jogar com vocês. Use o meu seu code panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandinho do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí 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 E aí